Oi gente abogados M, bem vindos a mais um vídeo e hoje no segundo dia da atualização lançou a M super fã é por 150 gemas hoje a gente vai comprar vou pegar sorinho grátis vocês estão vendo aqui né agora que eu não tenho nem perto contando de gemas mas eu vou aqui comprar 170 gemas vou comprar que as gemas e já volto comprar maquiagem mas galera e eita porque tem algum lugar ali para comprar e aqui vamos comprar em 321 e compra maio esqueci de ver o que que mudava no visual mas bora eu comprei principalmente por causa olha aqui aí mudou aqui tava com a do coach vocês perceberam aí muda aqui para o gal primo é muito aleatório aí eu vou fazer um desafio com a máscara com essa skin tá quando chegar deixa eu ver aqui quanto tempo 6 dias e 9 horas falta bastante tempo mas tudo bem a gente vai aqui na EMS bem aqui e agora agora a gente tem a skin da EMS né mas coloquei é o que que o visual inclui né infelizmente eu não tô vendo né queria muito ver mas tudo bem ó esse mapa do futebol não seria bom pique gema mais ou menos combate não vou é esse aqui eu nem posso jogar mas eu vou jogar a pique gema que é um mapa novo né Bora lá aqui e eu eu zerei o passe né galera é foi completando missão com a Piper e naquele mapa lá do pique gema também vamos logo aqui jogar mas então quando eu completei o passe galera eu já completei conseguindo duas caixas de duas caixas grandes né de tanta é ficha que eu ganhei na última partida que faltava eita agora a internet não tá colaborando né todos esses dias não vai começar a colaborar vai colaborar ainda hum ah não eita ó galera especial muda muda um pouco não muda não muda muito agora que eu vi os balões galera muito legal que eu só tinha visto os confetes em volta né mas tem balão galera ela fica segurando os balões muito lindo valeu muito a pena o que galera especial tá muito lindo e também eu queria testar antes de comprar galera para né ver como que é o especial e a gente viu agora que mudou muito bom acho que é até melhor durante a partida e olha isso galera tá muito lindo acabei morrendo agora eles estão bem melhores né galera ó ó e quase que eu mato da era mais mas de qualquer jeito provavelmente a tarinha pegar é boa tiramos bastante gema deles e agora a gente tá com bem mais aqueles ainda tanto mais não por enquanto a gente ainda tava um pouco a gente ainda tá com mais boa ae galera ficando bom vídeo em tá muito lindo esse especial galera valeu a pena o ataque muda e aí é ótimo gostei demais não é possível calma vai dar tudo certo ali só um esterpita com 10 gemas e vou mandar carinha de triste né por causa que eles ficaram irritados comigo eita galera parece que toda atualização dá mais vontade de jogar né ali se você tivesse naquele mato lá que o dynamite atacou hein aí ó foi o crack já estreamos bem a nossa skin linda né da em superfã essa animação tá linda o especial muito lindo e olha só o que eu descobri galera quando a gente tem que jogar de novo é dá o joinha só que no caso da em são é fazendo dois é o e-mail de joinha de cada brawler né no caso da em é um dois e olha agora é um oito beat o nome dele talvez né talvez me comprometa um pouquinho talvez dê restrição de eu não sei o que acontece quando tem esse nome aí mas eu acho que é melhor do que não ter palavrão né ou é melhor do que ser palavrão né que aí se tivesse palavrão teria que cortar a partida eu eu não aí ó o cara o cara não vai me atacar agora por causa da skin até agora que eu fiquei com quatro de é ou com um pouquinho de vida e tava com quatro gemas o cara não me matou valeu será que ele é inscrito? do jeito que ele tá parece que é inscrito até né não acredito mas eu acho que meu especial foi muito útil por causa que eu acho que se eu não usasse eu ah ele queria me zoar né acho que se eu não usasse é eita ah é se eu não usasse eu acho que o Mr. P pegava gemas eu dei uma atrasada nele aí por causa dessa atrasada ele não teve coragem de pegar né por causa que o 8-bit chegou se eu não me engano boa não não deixa eles vão ficar com as 10 ah não estão com 9 não acredito boa boa Mr. P é o é o 8-bit né boa boa Mr. P foi Mr. P por causa do cara inimigo né ótimo tchau tchau boa vou mandar agora a de felicidade ah não deu hoje eu fiquei apertando no ia bora só não quero que o Barley jogue de novo por causa que ele foi o que perdeu as gemas lá quando a gente perdeu né ae o 8-bit jogou de novo que era o que eu queria bora pra partida pegamos um tique esse mapa não é ruim pra lançador espero que ele jogue bem né por causa que eu só não quis jogar com o Barley de novo por causa que ele não joga muito bem não olha só tem as paredes aqui né aí eles só ficam atrás da parede aqui e atacando ainda mais essa parede aqui que ele tava agora e aí o Mortis matou ele ainda mais essa é boa por causa que aí ele fica aqui aí ele fica mais perto do centro possível e protegido pela parede né e lançador é muito bom pra isso né ficar protegido pela parede e atingindo os caras bora 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 vamos 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 af pega gemas ali 8-bit não é possível a gente não vai perder pelo Mortis né ah não e pelo jeito que ele tá jogando né ele deve ser o crack ele tá matando bastante tá pegando gemas só que isso não conta né pra ser crack ó ó peguei o Mortis boa agora sim agora a gente tá com mais gema muito mais graças a eu ter matado o Mortis o meu especial foi muito útil agora eu pego fujo boa ainda deu pra matar o Mr. P Mortis eu tô com o especial já era pra você chega aqui perto eu jogo o especial em você tá bom você me matou o resto a minha equipe vai te matar boa dá carinha de feliz né nossa muito inteligente ele jogou a torreta em um mato e ficou em outro aí se atacarem ele eles telotransporta se eu não me engano né ele tem o poder o acessório hã? ele não tem acessório? boa mata esse Mr. P meu Deus ele não tinha se ele tivesse ele foi bem lumbi agora bora 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 não acredito meu Deus 8 bit quando o Mortis tava chegando por que que você não fugiu? mesmo sem ter acessório dava pra eu ter fugido meu Deus não acredito agora eu vou apertar sair espero que ele aperte jogar de novo pra apertar sair na mesma hora aí saí no mesmo momento gostei dele né galera aparece um up e ele dá um joinha mas não olha aqui galera 19.777 quase conseguindo uma caixa ó a gente vai conseguir? a gente vai conseguir vou aqui jogar a última partida acho que se eu ganhar né só não sei mas bora jogar a última partida chegar na terceira caixa grande? espero bora pra partida ó pegamos um pouco é muito bom um Mortis espero que jogue que nem o outro o outro deu um bom trabalho mas né no outro time tem se a Emerson fizer o que eu fiz contra aquele Mortis lá e já era pro Mortis olha é praticamente a mesma equipe só só muda que no nosso tem um pouco e no deles tem Eugênio eu prefiro um pouco mas Eugênio também é muito bom mas o Eugênio vai ser muito bom contra mim né galera que eu sou ruim de perto né sou bom de hoje boa valeu Eugênio ou um pouco mantendo vivo eu não estaria vivo se não fosse o Eugênio boa Mortis ótimo deixa eu matar esse Mortis aqui ótimo tamo na frente ótimo muito bom especial boa aí aquele Mortis lá já vai ser afetado dali pronto nosso time tá bem melhor aí ó é isso aí acaba comigo o Eugênio me puxar mas deu tudo certo que bom que só tava nós três e o Eugênio né ele podia ter esperado pra o resto chegar só que eu acho que foi a melhor oportunidade pra ele né galera por causa que né eu ali tava bem fácil de me puxar naquele momento boa boa tão jogando muito bem vocês até o Mortis mas o Mortis o o Pique Gema não é o pior modo pro Mortis ele só tem que saber jogar né galera ótimo esse especial tá muito lindo conseguimos finalizar com chave de ouro quase que a gente só quase que só teve vitória né eu acho acho que a única derrota foi aí ó só mais uma vitória dava classe 22 depois eu consigo isso ou classe 21 mesmo né mas depois eu consigo isso boa conseguimos encerrar conseguindo a terceira caixa né grande quanto mais melhor então como eu ia falando lá de coisa de encerrar com chave de ouro eu acho que só faltou aquela lá que o 8-bit vacilou né em não ter fugido do Mortis que não foi que não foi vitória se eu não me engano o resto tudo foi vitória mas é isso se vocês gostaram deixe o like seu canal complexo pra todo mundo pra gente bater meta de 50 mil inscritos até o final do ano que vocês despertam essa meta até o final do ano eu vou fazer um torneio pressão pra primeiro segundo terceiro lugar isso mesmo galera então é isso e até a próxima